Pelo quarto semestre seguido, o Rio Grande do Sul registrou queda na taxa de crescimento do Produto Interno Bruto. O comércio e a extração mineral foram os que mais sofreram queda entre abril e junho deste ano. A boa notícia vem da construção civil e do transporte. O cenário é de recessão em todo o país. A queda do Produto Interno Bruto brasileiro no segundo trimestre deste ano foi de 3,8%. No Rio Grande do Sul também houve queda. Mas um pouco menor, 3,1%. No acumulado de 12 meses, a retração do PIB nacional e gaúcho ficou em 4,9%. O que significa que os níveis de consumo ainda estão bastante restritos. Tanto pelo aumento de inflação que a gente teve ano passado, quanto pela própria dificuldade de emprego. A taxa de desemprego tem aumentado. Então, essa taxa representa um pouco essas dificuldades que os consumidores estão tendo, dadas as condições econômicas do país e como ele impacta o Estado. Por atividade, o Rio Grande do Sul também apresenta queda nos principais setores, mas um pouco menor que a verificada no restante do país. Na agropecuária, o recuo foi de 0,8%. Na indústria, menos 2,5%. E nos serviços, menos 2%. No setor de serviços, o comércio ainda apresenta resultado negativo, mas um pouco menor. No primeiro trimestre, era de 8,3%. Nesse segundo trimestre, segue negativo, mas de 6,8%. O único setor que cresceu foi o serviço de transporte. A indústria impacta mais a dinâmica do transporte. Como a indústria deu uma melhora, principalmente, para o segmento de exportação, isso a gente acredita que tem impactado positivamente o segmento de transporte de carga. Na indústria, apesar dos resultados negativos, o setor da construção civil apresentou crescimento de 1%. Esse é o primeiro resultado positivo depois de dois anos de redução. A pesquisa da FE também apontou uma queda de 7% na arrecadação de impostos no Rio Grande do Sul, gerada principalmente pela crise do setor fumageiro.